E aí, Star Wars? E aí, Star Wars? E aí, Star Wars? E aí, Star Wars? E é claro que a minha vida já é sua E tudo como ela te entrega os seus sonhos Lude mais um pouco, solta a voz E aí, Star Wars? E aí, Star Wars? E aí, Star Wars? E aí, Star Wars? Onde você vai ter um pedacinho de nós dois? Solta a voz! Deixa bater no vento e me levar Pro mundo inteiro a visão desse amor E onde o sentimento acontecer Vai ter um pedacinho de nós dois E aí, Star Wars? Onde você vai ter um pedacinho de nós dois? E aí, Star Wars? Mas é claro que a culpa é toda sua Do seu abraço que tirou a caça de todos os outros E é claro que a minha vida já é sua Então ela te entrega os meus sonhos Tudo e mais um pouco Deixa bater o tempo e levar Pro mundo inteiro a Deus abençoar esse amor E onde o sentimento acontecer Vai ter um pedacinho de nós dois Deixa bater o tempo e levar Pro mundo inteiro a Deus abençoar esse amor E onde o sentimento acontecer Vai ter um pedacinho de nós dois